O meu livro, Zorgan Volder, A Redenção, que está lá no site da Chiado.com. Também adianto a vocês que eu tenho mais livros lá no Clube de Autores. Olá, eu sou o João Dantas e convido você a mergulhar no universo das telas. Baseado em fatos reais, em que dois leões saíram matando pessoas na região de Tsavo, que fica no estado de Quênia, no continente africano, ali por 1898. Matando muitas vezes pelo simples fato de matar. Foram dezenas de mortos. O engenheiro Patterson, feito aqui pelo Paul Kilmer, consegue aí uma oportunidade que ele tanto quer. Trabalhar no continente africano. E ele que se preparou a vida inteira para isso. Ele vai precisar fazer uma ponte. Mas Tsavo é uma complicação política, complicação de doenças. É uma problemática em cima da outra. E esse filme aqui, pessoal, o que que larga de pressão em cima desse britânico. E o Paul Kilmer, na minha opinião, se dá muito bem. Sem falar que na casa dele, deixou a esposa grávida. E ele quer muito terminar essa raia dessa ponte, para levantar o filho dele nos braços, lá mesmo, na Grã-Bretanha. Começam a sua matança. Nem precisa se dizer. As mortes têm bastante sangue e eles conseguem passar que esses seres são mesmo amaldiçoados. Na cabeça religiosa da maioria dos trabalhadores, são espíritos aí, né? Do passado que estão vindo provocar a sua vingança. E uma grande debanga acontece. No meio desse deus nos acuda, Val Kilmer quase tem o seu personagem linchado. Mas aparece, quem diria, o carismático Michael Douglas, fazendo um caçador. E o caçador, feito pelo Michael Douglas Hamilton, se une a Val Kilmer. E todo o filme fica num clima, posso dizer, de suspense. Em volta a essa ótima produção, posso dizer que é um filmaço. Tipo de filme, praticamente abandonado, desde os anos 70. E eu não sei o problema que muita gente tem por aí, em reconhecer o potencial dessa obra africana. Curiosidades. Os leões, e eu tenho informações aqui, que cerca de dois a cinco deles foram utilizados. É claro que também fizeram um animatronic. Eu só não sei o momento exato, né? Que ele foi utilizado, e tem um momento ali que fizeram um efeito especial. Eu acho que é bem a hora que um dos leões ataca, né? Um dos trabalhadores pelas costas. O caçador Hamilton. Na realidade, ele foi inventado. Na vida real, a ponte que passou, né? Por toda essa situação junto aos leões, após ser terminada, foi batizada de devoradora de homens. Esse filme já teve uma versão, 1952. Buana, o demônio. E foi o primeiro filme a utilizar 3D colorido. A história, de fato, é baseada em um livro, escrito pelo próprio engenheiro Patterson. Que, segundo ele, né? De 1896 até 1898, foram cerca de 130 mortes. Ele ficou rico com a vendagem dos livros. As teorias, pra esse fato ter acontecido, de fato, é que naquela época estava ocorrendo mesmo uma peste, né? Que estava matando muito gado, que não estava deixando, pode-se dizer, as presas selvagens, né? Que geralmente eram a meta aí, né? Dos felinos carnívoros, né? Também estavam se deslocando. Já que o próprio trabalho das ferrovias, né? Muitos quilômetros eram comprados e as empresas faziam questão, né? De remanejar as pessoas das aldeias para longe. E com isso, né? Acabavam levando não somente o gado, como a própria fauna. Acabavam se deslocando, né? Porque cá entre nós, né? O trabalho de um trem aí é uma barulheira danada. São centenas de homens trabalhando. E isso pode ter trazido o problema desses dois animais começarem a atacar. Eram, de fato, machos, mas não tinham juba. Algo que não é tão fora do comum assim. Mas não deixa de se deixar uma pulga atrás da orelha, dois ao mesmo tempo. Só que fizeram uma autópsia e verificaram a possibilidade deles serem irmãos. Porque ambos tinham problemas nas mandíbulas. Parece que eles não conseguiam, né? Comer muito através delas e nem utilizar muito as mesmas. Por isso eles tinham que matar várias pessoas, né? Afim de ter um banquete decente. Sem falar que eles eram bem maiores, né? Do que a média. O tamanho deles ficava em torno de 3 metros. O engenheiro Patterson guardou a pele dos mesmos e todas as ossadas que pôde. Pelo menos o registro é que os dois crânios ainda estavam entre elas. Já que em 1924 ele as vendeu para um museu em Chicago, Estados Unidos. Onde os animais estão expostos até hoje. Obrigado por chegar até aqui. Inscreva-se, entre para a família, dê o OK. E até o próximo.